Olha só Muita que pode ir melhor Que eu falei Mais de pretinha Beleza? Tô mostrando que ela saindo ali Mais um dia Um dia nossa aqui Como é que vai ser interiorzão ali Você quer pegar um pouco aqui Tá dentro ali, cara Uma bonita de casa, ó Vou pegar o tapetão rural ali E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza ou não? Vou mostrar o decorreria pra vocês do jeito aí Olha só se sente a situação Dá muita praia Olha só se faz e era bem Também deu pra ir em Neops hoje Também deu pra ir em Neops hoje Não, vou pegar e ir com o mercado Também parando O Samuel tinha esquecido uma balança Não sei daqui Lá daí também esperando Clitinha Eu vou pesquisar comeizza tudo Minha chove power pra cá Pro Borro Mas tamo aí Vamos agora, pra ver negocinho Ainda me desvaziando Eu vou que estou aí, carregado aí. Tudo sujo. Oi? Obrigada, Alves. A senhora não se lembra de mim, mas faz muito tempo atrás. Se eu fazia entrega para vocês aqui. Deu para nós não, hein? O branquinho não subiu, hein? As pedras estão molhadas de patina, né? Ele morre, né? Eu acho que ele está vazio, né? Daí, patina. Se tivesse um pouquinho de... Um pouquinho apesado, ele subia. Como está vazio, né? Eu levei daí descer ali com o caminhão carregado. Eu vou ir filmando. Não vou embarcar junto com o pai, né? Sai azar. Tem medo que dá, cara. Sai azar. Calma aí, já sumiu, cara. Continuou. Se deu. Eu vou terminar carregando e não me engrava, parece que eu estava marcando e trai esse negócio. Aí. Até aí, quase terminando carregando. Pegando ali. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.